Gente, vamos falar a respeito do cenário pós-eleição na base aliada do governo. Existe um esforço, um trabalho de diálogo com lideranças ou das lideranças políticas com Rafael Fonteles na Assembleia Legislativa. Hoje o Tássio Cruz acompanhou um pouco dessas conversas, desse diálogo que pode ser construído lá na LEP. É verdade, uma sequência de reuniões que vem sendo feitas. O governador estava no interior, voltou e com isso tem se reunido com vários representantes. Inclusive, ontem se encontrou com o líder na casa, o deputado doutor Vinícius. Hoje pela manhã se encontrou com o presidente da Assembleia, Fran Zé. E vem se reunindo constantemente para explicar quais são os planos, quais são os objetivos com essa nova formatação que o processo eleitoral, que a UNA mostrou no estado do Piauí. Vamos acompanhar o que disse doutor Vinícius em relação a esse assunto. Um diálogo amplo sobre esse cenário pós-eleição. É o relacionamento dos deputados e dos prefeitos eleitos. Nós temos um número de prefeitos eleitos da base, de partidos da base do governo de 184. Então, precisamos agora organizar essa vinda dos prefeitos, juntos aos deputados estaduais, para ter esse diálogo com o governador. E essa semana tem a tendência de ter essa reunião já com os líderes, que foi uma conversa que nós tivemos ontem, que era importante nesse momento do governador, com os líderes de cada bancada, para poder dialogar sobre essa transição de final de ano. Votação da lei orçamentária, as adequações que a gente tem. Vai ter novos deputados em 2025. A deputada Simone, ela assume uma cadeira efetiva agora na Assembleia Legislativa. E, fora isso, o saldo dessa campanha, que mostrou realmente que nós tivemos um grande crescimento. Eu falo pelo Partido dos Trabalhadores. A partir de agora, é reorganizar a base, é conversar com os prefeitos eleitos, fazer esse planejamento e seguir com toda velocidade, sem deixar ninguém para trás. Há uma necessidade de reorganizar as ações na Assembleia, estabelecer novos diálogos com lideranças? Sem dúvida, Joelson. O mapa mudou o político, né? Deputados foram eleitos, deputados foram derrotados com derrotas expressivas. Isso tudo, vereadores da base que apoiam deputados foram derrotados. Então, tudo isso vai sendo tratado. Um ponto de bastidor interessante é que o governador espera que esses deputados se reúnam com antecedência com os prefeitos para que as demandas já cheguem apresentadas ao governador para dar dinamismo. Afinal de contas, serão mais de 180 reuniões com todos os prefeitos eleitos e o governador quer tratar caso por caso. Por isso, essa necessidade de diálogo, essa necessidade de conversa e também para tratar, apesar de publicamente negarem, mas para tratar essa nova base, esse novo secretariado que vai sendo montado lentamente em conversas com esses deputados. Mudanças ocorrerão e, por isso, o governador primeiro conversando com os líderes, líder de governo e presidente, para depois reunir todos os deputados. É, sabe, é curioso porque nós não tivemos mudança de governador, não tivemos mudança de deputado, mas nós tivemos mudanças importantes nos municípios piauíenses. Teremos eleição na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, eleição na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e dá sempre aquela sensação de, dois anos depois, uma nova etapa de governo, né? Mas tivemos mudança de prefeito, muitos prefeitos. Eu acho que isso é que faz, de fato, com que os deputados queiram também uma mudança de secretariado ou de espaços ocupados, porque eles medem as suas forças através da quantidade de prefeitos, do eleitorado desses prefeitos, de vereadores. Então, está todo mundo querendo sentar na mesa e ser mais ouvido. Ser mais ouvido para quê? Para ter mais espaço para fazer política e já costurar as suas próprias reeleições. O que eu tenho apurado, eu acho que vai muito em consonância com aquilo que o Tássio disse para a gente, é que uma reforma, se acontecer, ela vai ser muito lenta, não vai ser para agora essas mudanças, mas o fato é que o cenário mudou. Depois da eleição de 2024, o cenário é outro. E o governador Rafael Fonteles vai ter uma oposição, uma oposição que vai vocalizar mais, vai fazer críticas mais duras, então precisa se readequar a isso, especialmente na Assembleia, que é, de fato, essa tribuna, esse local em que há uma visibilidade das discussões que são importantes para a sociedade piauiense. Agora, uma grande reforma, como havia se aventado hoje, já conversando muito com fontes, ontem à noite, hoje pela manhã, eu já não vejo esse cenário para esse momento, Jó Elson. Interessante. Eu confesso para vocês, acompanhando no jornalismo, eu não imaginava que o impacto seria tão grande, eu não estou falando nem só de Piauí, mas do Brasil mesmo, uma discussão muito grande no pós-eleições 24, Elivaldo. Sempre tem, não é, Jó Elson? A eleição municipal, não que ela seja assim, determinante. Olha, se o determinado candidato perdeu uma eleição municipal, vai necessariamente perder a estadual dois anos depois. Aqui mesmo essa regra não funciona muito bem. Você percebe que se fosse assim o PSDB, aí na década de, agora já nesse século, já teria chegado até o governo do Estado, o partido fez sumir, porque sempre comandou a Prefeitura da capital e hoje nem existe mais. Para você ter uma ideia. Agora, que é um balizador importante, é, concordo com a Sábia plenamente. Os parlamentares ampliam as suas bases, consequentemente isso pode interferir nos critérios de ocupação de espaços naquela determinada região. Isso é absolutamente normal. Por isso, Jó Elson, é que o diálogo é a palavra de ordem do momento. O governador Rafael Fonteles, que tem mantido aí diálogos permanentes, já conversou com o doutor Hélio, já conversou com o Fábio Novo, conversou hoje com o Franzé Silva, vai conversar hoje à tarde, às 16 horas, no Palácio de Karnak com Silvio Mendes, a conversa, a reunião, o encontro do governador com Silvio Mendes, o prefeito eleito de Teresina, ocorrerá daqui a pouco, às 4 horas, lá no Palácio de Karnak. Então, você abre o leque de conversas para tratar desde temas administrativos, até mesmo para planejar as suas estratégias políticas daqui para frente. Então, o momento é exatamente esse. É como os mais experientes afirmam, que é do desmontar dos palanques para planejar o futuro. E dentro dos critérios, por exemplo, do que preocupa, do que alerta o líder do governo na Assembleia, muda muito, muito. A deputada Simone Pereira passará a ser efetiva a partir de 2023. A deputada Bárbara do Firmino é da base governista, efetivamente é do progressistas. Mar de Menezes é da mesma forma. Então, esses ajustes precisam ser feitos e o combustível para que essa viagem seja concluída é o diálogo. Bom, esse encontro de Rafael Fonteles com o prefeito eleito Silvio Mendes talvez seja o fato político-administrativo mais importante, talvez, da semana, eu acredito. Lívia? Já vem sendo especulado há muito tempo, né, Joel? Se a gente trouxe até do final de semana a fala do governador que estava em plena vontade de que ocorresse isso, assim como Silvio Mendes. Então, foi agendado para hoje, estaremos lá para acompanhar. Mas, para além disso, concordo com o Elivaldo ao dizer que o desmonte dos palanques é que vai montar 2026. Por quê? Porque o próprio critério colocado por Rafael Fonteles na eleição de 2024 é quem me acompanhou durante a minha eleição, vou acompanhá-lo na eleição de 2024. Então, agora já vira uma página para 2026 em entender quem serão os novos aliados e os novos adversários, porque fez uma reformulação e uma troca ali de jogadores desse jogo. Então, isso faz com que 2026 se torne cada vez mais próximo e cada vez mais necessário de uma estratégia nova.